E é desse modelo aí, tá bom meu padrão? Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba e retura que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão hackeado, risco fechado, caminhão regulado